Em dias nublados e chuvosos, como tem sido os últimos em Cachoeira do Sul, circular dentro de um prédio sem energia elétrica é bem difícil. Imagine ter que receber pessoas, fazer anotações, conversar com quem busca ajuda. Além disso, ter que retomar antigas práticas como registrar atendimentos em fichas preenchidas à caneta, já que sem luz também não há computadores. E sempre que necessários, a solução é atravessar a praça e ir até a Estaz. Essa tem sido a iluminação natural da sede do Conselho Tutelar há uma semana e também a realidade vivenciada pelas cinco conselheiras. Essa gravação agora só tem uma boa definição, uma boa luminosidade graças à iluminação da câmera. Eu vou conversar com a Fátima, ela que é conselheira tutelar, para nos dizer, Fátima, quão difícil e deve estar sendo para vocês trabalhar sem energia elétrica, né? Trabalhar praticamente no escuro. Sim, está bem complicado mesmo, né? Porque a gente depende da luz, depende dos computadores e tudo, e nós não estamos tendo no momento como trabalhar nesse sentido. Fátima, vocês fazem em torno de dez atendimentos por dia, muitas pessoas passam por aqui. E quando chega aqui, enquanto você está no escuro, qual tem sido a reação das pessoas? Hoje mesmo até uma moça perguntou para mim, por que vocês estão no escuro e não pagaram a luz? Eu disse, não, né? A gente está no escuro devido ao acidente que aconteceu com o caminhão. Fica difícil, as pessoas estranham muito a escuridão aqui dentro. Do lado de fora do prédio, o fio rebentado pelo caminhão e o poste inclinado ainda estão lá. A fonte de energia era este poste, com o fio atravessando a rua Moron até o outro poste metálico e depois conectado à rede do prédio. Toda essa situação está agora sob a responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Ação Social a quem o Conselho Tutelar é subordinado. O diretor da pasta, Natan Ataíde, está conosco para nos dar mais detalhes. Natan, o que acontece a partir de agora e quanto tempo vai demorar ainda para retornar a energia elétrica no Conselho Tutelar? O que a gente vai fazer agora? A gente está fazendo o processo de compra de um poste padrão novo da RGSU que vai ficar alocado ali onde está o nosso poste sobressalente e a partir desse poste novo, 24 horas é feita a religação. O nosso processo de compra por dispensa está demorando em torno de uma semana. Então a gente quer até sexta-feira estar com esse poste no local com luz para o Conselho Tutelar. Até lá a gente disponibilizou dentro da STAS computador e sala específica para os conselheiros ou para o secretário e os conselheiros poder fazer a retirada das documentações online que eles recebem, digitação e posterior envio tanto ao MP como à Justiça. Natan destaca ainda que durante atendimento e avaliação da situação, a RGE retirou o contador do local para colocá-lo de volta quando do religamento da rede. E para derrubar qualquer suspeita de que a rede do Conselho Tutelar possa ser clandestina ou o popular gato, ele mostra as contas e os últimos consumos de energia elétrica do prédio do Conselho Tutelar.